o pessoal como que você pode criar o seu próprio método de estudos é na maioria dos vídeos aqui do canal eu mostro pra vocês como é eu uso as várias técnicas que eu aprendi com ao longo do tempo pra é processar informação para aprender coisas novas então nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês como que vocês podem através da de várias fontes diferentes livros sobre aprendizado acelerado memorização e outros vídeos que você vê aqui no meu canal em outros canais vocês podem criar sua própria estrutura de aprendizado ou seja um filtro um filtro onde a informação vai passar aí vai ter uma parada inicial e aí vai ter alguns passos que ela vai ter que percorrer para que você realmente fale é consiga suspirar fundo e falar a eu realmente aprendi essa informação ok tem algumas coisas que você precisa fazer para garantir esse aprendizado eu fiz aqui um pequeno mapa mental aqui ó resumindo o que eu quero passar aqui nesse vídeo e a primeira coisa que você precisa no seu método de estudo eu vou dizer eu vou falar de técnicas ok é de uma técnica para se forçar a estudar porque a maioria da gente é a maioria de nós procrastina morre a maioria de nós tem preguiça e aí você precisa de alguma coisa para se forçar a estudar independente da da maneira como você esteja ok eu chamo isso de tem 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 de motivadores 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 eu estou escrevendo eu chamo isso de motivadores e as técnicas podem ser pode ser muitas eu uso uma técnica específica para isso que a técnica dos 5 segundos que a técnica da mel robbins você pode procurar e ela tem um canal no youtube mel robbins só digitar mel robbins normal mel robbins aí ela vai ter lá vários vídeos dela explicando como funciona essa técnica aí eu uso a técnica dos 5 segundos para me forçar a iniciar toda vez que eu tenho vontade de procrastinar e blá 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 eu uso a técnica dos 5 segundos e aí eu me forço a iniciar o processo iniciar o domínio lá do lado da informação beleza passado por isso você foi lá e descobriu a eu vou usar a técnica dos 5 segundos ou vou usar a outra técnica é para me forçar a estudar beleza resolvido esse problema a próxima coisa que você precisa no seu método de estudo é de alguma coisa para capturar a informação ou seja o cara vai estar lá falando para você o cara você vai estar numa palestra você vai estar lendo um livro você está ouvindo um audiobook ou algo do tipo lendo artigo e aí você vai ter aquela aqueles pedaços de informação tem lá 200 páginas de um livro você nunca nunca o pressão você nunca vai entender 200 páginas de um conteúdo porque porque o cara demorou será cinco anos é aprendendo aquele conteúdo é revisando e blá 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 estudando fazendo pesquisa conversando com outras pessoas e aí ele pegou toda aquela informação e colocou armazenou um livro aí colocou várias histórias e blá 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 e aí você quer ler um livro e fazer o download na sua mente de tirar 5 anos de informação em uma semana que é o que eu mostro naquele curso que está disponível no youtube leitura acelerada leia um livro em uma semana em uma semana você quer absorver todo aquele conteúdo que o cara passou 5 anos aprendendo não dá o que você vai absorver os pontos mais importantes e aí para você garantir que você capturou os pontos mais importantes você vai precisar é de algumas técnicas para armazenar e capturar essa informação assim que você percebe aqui tem um ponto que é importante aqui tem uma informação que é útil aí você captura essa informação que que eu utilizo você percebeu o que eu mostrei para vocês eu utilizo o mapa mental é tá passando bem ruim assim ao contrário no vídeo mas é um mapa mental pra gravar informação ok é show depois depois que você pega é que você resolve esse problema de descobrir as suas técnicas de capturar informação eu utilizo o mapa mental você pode utilizar outras coisas como a leitura ativa leitura ativa é muito bom para armazenar informação pode usar também resumos também resumos é alguma coisa para armazenar informação é áudios você pode gravar cada um vai ser vai ser são úteis são bons mas só que tem sempre a ferramenta que é a melhor né a ferramenta que é a melhor é aquela mais simples e aquela mais efetiva para mim é o mapa mental eu sugiro que você experimente para capturar informação depois de ter resolvido qual é a técnica que você vai utilizar para capturar a informação e garantir que ela não esqueça que ela não desapareça da sua mente imagina você lê o livro nas primeiras sei lá na introdução já tem muita informação útil mas aí você não anota não faz nada só pensa ah nossa isso aqui é muito útil isso aqui vai mudar a minha vida sei lá e aí você está lá no capítulo 8 você já esqueceu a maioria das coisas que você viu na introdução e aí no final do livro você se alguém te perguntar alguma coisa você vai ah não sei o livro foi muito bom você tem certeza que o livro foi bom mas você não se lembra é das informações que foram úteis durante a leitura então a gente tem que resolver esse problema beleza a próxima coisa que você precisa se atentar é o seguinte eu escrevi aqui ó ter certeza de que entendeu ter certeza de que entendeu como quais são as as técnicas que você vai é que você precisa para ter certeza de que você aprendeu realmente que você entendeu aquele conteúdo você pode o que eu utilizo e eu recomendo que você utiliza também é a auto-aula entendeu a auto-aula a auto-aula é quando você dá uma aula é ela também chamada nos estados unidos de feyman technique feyman technique é é baseada naquele físico físico é feyman sei lá o que ele ele dava aula de física e ensinava as pessoas de uma forma tão simples tão simples que qualquer pessoa sem nenhum entendimento de física podia ir na aula na aula dele e entender os conceitos que ele estava abordando lá de tão simples que ele fazia a informação ficar ok e aí como é que é o exercício para usar essa técnica da da auto-aula você vai tentar explicar a informação que você acabou de aprender ou seja você captura a informação no mapa mental e aí você vai tentar é dizer essa informação falar para outra pessoa de forma didática a adriano eu não tenho outra pessoa para ensinar beleza você ensina para sua caneca de café ensina para ela como assim você vai imaginar que você está falando com outra pessoa porque o negócio não é nem está falando com outra pessoa negócio você está usando um um a técnica da auto-aula para que as informações que estejam no seu cérebro é realmente passem você consiga é externalizar essa informação porque assim que você começar a explicar a informação e começar a travar com começar a faltar palavra aí você vai perceber a eu realmente não entendi essa informação aí eu tenho que ir lá e fazer uma revisão ou sei lá o que ok ou seja você depois que você estudou você costuma ter uma sensação de que você realmente entendeu a informação mas você não vai ter certeza porque porque quando você tenta externalizar essa informação através de uma auto-aula exercício não através de uma auto-aula você vai e e consegue ter certeza das duas partes que você entendeu aí tipo assim se você travar uma parte específica tenta explicá-la de novo tenta explicar de novo não conseguiu falar e revisa e tenta explicar de novo a da trabalho você quer aprender algo novo então vai dar trabalho você aprendesse algo novo é a vida life is a bitch é assim que fala vamos lá a última a última parte que vai ter que ter a não quero da auto aula só lembra se você não quer esse negócio de auto aula porque dá muito trabalho você pode usar alguma outra técnica que você conheça o que você descubra ao longo do seu caminho é mas você tem que ter em mente o que se você tem que depois de você ter estudado você tem que ter certeza de que aquilo que foi importante esteja armazenado na sua memória não é na memória de longo prazo é seguinte você o cara falou pra você você entendeu e aí você tem que ter certeza que você entendeu mesmo e não é somente uma uma coisa assim a eu entendi a informação eu tenho aquela sensação de que eu entendi mas aí se alguém te trombar no meio da rua te perguntar o que foi que você aprendeu na aula que você acabou de é é é ter você vai conseguir explicar ok e aí você tem que ter certeza de que você aprendeu e a última coisa que tem que ter que não pode faltar no seu método de estudo é pegar essa informação que você entendeu e passar para a sua memória de longo prazo só isso você pega a informação e passa para a memória de longo prazo como que você pode fazer isso é eu tô cada vez mais usando uma ferramenta chamado anki que é um programa de computador onde é que usa eu tenho aqui os exemplos que usa flashcards 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 ele é mas só que automatizado o bom dele é que ele já tem lá no algoritmo dele lá as informações que você precisa pra pra revisar ou seja você vai lá e faz um um flashcard hoje aí ele te coloca para revisar de forma espaçada ou seja você vai revisar ele amanhã depois é daqui a sei lá quatro dias depois daqui a a quinze dias é seis três meses um ano e blá 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 e aí ele tem ainda a ferramenta de que se você não entendeu aquele flashcard se você não relembrou você pode revisar e colocar ele no espaçamento menor para que você é passe mais tempo revisando as informações que você não entendeu e passe menos tempo revisando as informações que você já entendeu e isso garante no longo prazo no longo prazo que você realmente entendeu e passou essa informação para o longo prazo é pra memória de longo prazo pra que você não tenha gastado seu tempo aprendendo em primeiro lugar então são só esses 1234 passos para criar o seu mapa o seu mapa o seu seu método de estudos então são quatro passos para que você crie seu método de estudos quais são os quatro passos primeiro você precisa se colocar em posição de estudo você precisa se forçar a estudar porque muitas vezes a gente não tem vontade de estudar e mesmo assim a gente precisa ir lá estudar de qualquer jeito depois você precisa capturar informação você precisa ter certeza de que quando o cara falar com você quando você lê o livro quando você ouviu o áudio você captura essa informação em algum lugar em qualquer tipo de papel ou no evernote ou em algum lugar para que essa informação não fuja da sua memória de trabalho não fuja da sua memória de curto prazo depois terceiro passo você precisa ter certeza de que a informação que você armazenou você realmente entendeu ela como você faz isso pode usar autoaula você pode usar exercícios não gosto muito não mas você pode usar exercícios você pode usar o que depois você precisa passar essa informação para memória de longo prazo que você pode fazer você pode usar sistemas de revisão é espaçados você pode usar a flashcards pode usar é o google agenda eu uso que o anki que é é automatizado faz isso tudo automatizado tem um aplicativo chamado rabitica para você controlar essas essas coisas de de hábito também então tudo certinho quatro passos tudo explicado perfeito é gostou desse vídeo eu quero que você se inscreva no canal eu quero 100 inscritos até o fim do ano então quem sabe eu consiga bater se esse esse essa meta ok é para esse vídeo é isso até o próximo tchau tchau